Vai apitar o início do jogo, Leandro Voadem, zero cronômetro. Confere os últimos detalhes. Apita o árbitro e temos bola rolando. E você vem com a gente. Marcinho protegeu bem, deixou a bola com o Richarlison, que dali colocou lá dentro da área. Olha o Willi! Gol! Gol do Vitória! Willi, camisa 25. Mais uma vez, a bola enfiada, saiu da velocidade, no reflexo e cobriu o magrão, colocou no fundo do gol. Vitória 1, Sport 0. No placar agregado, Vitória tem 2, dificultando a vida do Sport. Lindo gol e ótima enfiada do Richarlison. 1 a 0, aberto o marcadão no barradão. Aliás, aberto o marcador no barradão. Ô, Rodrigo Bueno. Que lance, hein? Rodrigo Bueno, que lance do Richarlison. E que lance do Willi. Bola levantada. Olha o desvio de cabeça e o gol! Gol! Goldin! Partido do Sport! Richarlison. Richarlison. No escanteio, bem desviado. Olha só, a equipe do Sport chegou ao empate. Olha que ele é baixinho, hein? Subiu atrás da zaga e conseguiu escorar. E ainda estava à frente do Beltran, que estava lá para ajudar, mas não conseguiu ajudar. Trabalha com o Mansur, vinha na velocidade, teve que brecar. O Beltran pegou. Toca lá do outro lado, o torcedor gostou. Boa visão do paraguaio. Nino Paraíba tem espaço para descer. Olha o Nino. Ganhou o lance. Pintou o cruzamento ao marzinho. Gol do Vitória! Marcinho Camisadense! Numa ótima descida do Nino Paraíba. Enxergaram o Nino. Desceu, ganhou confiança. Tocou o marcinho livre. Dentro da área, concluiu. Para o fundo do gol, não deu para o Magrão. 2 a 1. Vitória no Barradão. Volta a cantar alto o torcedor. Grande jogada pelo lado direito. No momento em que a defesa do Sport não estava bem posicionada. O time também se lançando um pouco mais ao ataque. A entrada do Ednau acabou sendo boa. Interessante para o time do Vitória. O jogador consegue alternar momentos de cadência ao jogo e momentos de acelerar um pouco a partida.